Oi gente, tudo bem? Eu ando um pouquinho sumida aqui do YouTube e vocês vivem me cobrando pra voltar. Então eu pensei em fazer um vlog de dia dos namorados, mas então eu decidi fazer um 24 horas comigo nesse dia dos namorados. Então aqui sou eu acordando 7 e meia da manhã com essa carinha de sono, mas vamos levantar, né? Então a primeira coisa que eu tento fazer sempre é tomar um copo de água antes de iniciar o meu dia. Depois eu vou pra parte da louça, porque a maioria das vezes eu prefiro dormir um pouquinho antes de noite, acordar um pouquinho cedo de manhã e fazer essa parte que eu tô mais descansada e rendo mais. Tomei café da manhã e agora então eu estou arrumando a minha mochila pra passar o dia fora, pra ir trabalhar, ir pra academia e depois voltar no fim do dia. Estou linda, né? Com essa espinha. Agora eu tô indo pra loja, mas antes de ir pra minha loja eu vou passar em algumas outras lojas, porque eu estou pesquisando uma bota de cano alto pra comprar e tô com bastante dificuldade de encontrar o que eu tô procurando. Então vou dar uma pesquisada. Experimentei várias botas em várias lojas e não encontrei o que eu queria. Hoje é um dos dias mais gelados do ano aqui na minha cidade, o mais gelado. E eu tô com térmica por baixo, tô com térmica de calça também, mas minhas mãos, minhas pernas, tá tudo congelando. E hoje é o dia que eu mais tenho coisas pra fazer na semana, tô aqui com esse capuzinho, escondendo as orelhas, com o nariz vermelho de frio. Mas vamos lá, que agora eu vou abrir a loja e vou fazer o sorteio, que tinha um sorteio relâmpago acontecendo no Insta da loja. Sortear, entrar em contato com o vencedor. E depois fazer já os posts de divulgação. Então agora eu vou imprimir o nome das pessoas que participaram do sorteio. E depois vou estar sorteando. Não, vou tentar mostrar praticamente tudo do meu dia, mas vai ser bem difícil porque já chegou o cliente na loja, eu já abri, eu não consegui gravar essa parte pra vocês. Mas tudo bem, eu vou fazendo conforme dá. Então agora eu vou dar uma revisada no trabalho da faculdade. Vou dar uma revisada, uma lida nele, pra saber mais ou menos o que falar, né, e não me embananar lá na frente de todo mundo. Mas vou usar agora uns 5 minutinhos pra fazer isso. Agora vocês estão olhando o meu trabalho. Agora então são 10h20 e vou voltar ao trabalho. Chegou mais um pedido aqui pra mim, então eu vou separar ele junto com vocês. O pedido foi essa chaleira de nox, de 2 litros, e ela é a última peça. Essa aqui é um item que saiu de linha, então eu vou ter que pegar esse que tá no mostruário, vou embalar ele e chamar o motobanho. O amigo tá por aqui, não sei se vocês conseguiram escutar os miadinhos, mas ele tá sempre aqui. Olha aqui que lindo. Ele é bem manhosinho. Deixa eu fazer na selfie pra vocês verem melhor. Vem, amigo. Vem, meu amor. Vem, meu amor. Ele tá se esfregando no celular. Né, meu lindo? Vamos trabalhar agora. Vamos chamar o motoboy. Aí você se raspa nas pernas dele. Vamos ao trabalho. Ó, então agora nós vamos fazer a embalagem. O amigo veio ajudar. Ah, meu amor. Tá um pouco bagunçado. Tivemos evento na loja sábado e ficou um caos, mas vamos separar esse pedido. Agora são 11h40, então eu ainda não consegui fazer o sorteio, porque veio bastante gente na loja, bastante pedidos. E antes de fazer o sorteio, então agora eu tô separando alguns produtinhos pra fazer ideias de presentes, né? Deixar uns kits prontos. Vou fotografar eles e já disponibilizar no nosso catálogo e atualizar nas redes sociais, que final de semana a gente vendeu praticamente todos os kits que estavam prontos. Então agora eu tenho que montar os kits novos, fotografar eles e atualizar. Então eu vou escolher alguns produtinhos pra estar colocando na caixa. Hidratante, demaquilante, bruma e uma paletinha de sombra. E vou fazendo as combinações. Essa aqui foi a primeira combinação. Aí depois eu vou tirando algumas coisas e colocando outras pra estar fazendo as opções de kitzinhos. Agora então já é 11h30. Consegui já sortear e estou comendo um ovo. Agora então é meio dia. Eu coloquei uma leg. Minha leg é aqui da loja. É aquele modelinho empina bumbum. É um algodão super confortável. E eu vou usar o horário do almoço pra ir pra academia fazer meu treino. Eu faço moetai, gente. Comecei faz pouco tempo, mas já tô adorando. Não faço musculação pros curiosos. Cheguei aqui na academia e agora os próximos 50 minutos eu vou ficar dando chutes e sopos. Depois eu vou almoçar e de tarde tem mais trabalhos, mais pedidos. O dia dos namorados vai ser funk. A ganhadora então agora já tá vindo buscar o prêmio dela. Vou deixar separadinha. E depois eu vou voltar pra fazer eles na loja, que tem bastante coisa pra fazer ainda hoje. Já tem tela esperando, produto pra repor. Agora então, pessoal, tá separando outros pedidos que surgiram referente ao dia dos namorados. Então, vamos esperar o motoboy entregar o pedido. Agora então, o meu intervalo aqui no meio dos gatos. Ó o amigo lá. E aqui a Magnolia. Magui! Magnolia! Magnolia! E aqui, então, tem a Pedrita. Pedrita! E agora... Não tem intervalo hoje. Tava aqui separando os pedidos e acabei recebendo um recebidinho da Glambox, que é uma das marcas que eu divulgo no Insta. E isso é muito bom, porque dá uma quebra na rotina. Às vezes, a gente tá tão focado, né, fazendo a nossa tarefa ali. E aí, receber um recebidinho assim é muito bom. Esse aqui, ele é um mimo de comissão. Então, quando a gente bate o número X de comissão do mês, eles enviam algum brinde mimo pra gente. E aí, eu recebi um gel hidratante facial. E eu amo esses produtinhos pro rosto, porque eu não cuidava muito da minha pele, né? E agora, por causa da Glam, eu comecei a cuidar. Então, na minha caixinha mensal, eu tô pedindo só produtinhos de cabelo e de rosto. E aí, de brinde, eles me mandaram esse aqui, que vai ser muito útil agora no inverno. Que hidratação e protetor solar não é só no verão, né? É o ano inteiro. Então, ó, que embalagem linda. Então, galeras, como eu prometi mostrar tudo, né? Agora eu estou comendo de novo. Eu acabei comendo uma paçoca e não gravei, né? Não tenho o costume de gravar no meu dia a dia, então acabo esquecendo. E agora eu vou comer uma banana. Tô morrendo de fome. Depois eu vou tomar um banho quentinho, que tá muito frio. E aí eu continuo o meu dia com os pedidos na loja. Aí depois eu vou comer, vou me arrumar e vou pra faculdade. Aqui é tudo muito na corrida, então está tudo jogado, virado, assim. Essa parte aqui eu não vou nem mostrar pra vocês, na verdade, vou sim. Mas tem papel, produto, negócio que eu estava abrindo, coisinha de maquiagem, lixo. Então, agora é a hora que eu vou descansar por 10 minutinhos, tomar um banho quentinho e voltar ao trabalho. Essa é a parte boa do meu trabalho. Muito boa, porque eu amo banhos quentes. Olha só que beleza o jeito que eu gosto de tomar banho. Fico toda vermelha. Agora, tipo, o vídeo não dá pra ver tanto, mas... Eu gosto de banho sauna, sabe? Sauna mesmo. No meio dessa correria eu quase me esqueci que hoje é dia dos namorados, né? E que nós vamos fazer um jantar com pizza, diferente. Acabei esquecendo de descongelar a carne pra fazer o molho da pizza. Então eu tive que colocar ela em frondas pra descongelar. E vamos ver se vai ficar bom. Aqui eu também estava morrendo de sono já, mas eu estava cortando cebola e meu pai ficou cantando essa música. Terminei o molho e saí correndo pra atender os últimos pedidos do dia. E minha mãe ficou fazendo a massa da pizza. Teve muito, muito pedido e eu acabei saindo da loja às 7 horas da noite. Minha aula é às 7 e meia, então foi bem corrido mesmo. E ainda tinha que passar em casa antes de ir pra faculdade. Gente, só pra não dizer que deu certo, né? Tudo do dia que deu tempo, eu fui gravar agora e tinha simplesmente desaparecido o botão de vídeo do meu celular. Só tinha a opção de foto. Mas então eu cheguei em casa agora com essa montoeira de coisas. Aqui é o molho pra fazer a pizza do dia dos namorados, né? Nosso jantar. Hoje ele tá na academia, eu cheguei agora e aí ele foi um pouquinho mais cedo hoje pra que quando eu chegasse, né? Daqui a pouquinho eu já vou pra faculdade. E aí ele volta e ele espicha a massa da pizza, que a gente come a massa caseira. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. E aí ele espicha e quando eu volto a gente consegue jantar e aproveitar um pouquinho do dia juntos, né? Então hoje é dia de apresentação de trabalho na faculdade e também é dia de café compartilhado. Então depois dessa apresentação a gente vai fazer um cup break. E teve muita comida. Eu comi pra caramba. E depois de tudo isso ainda vai ter pizza, né? E aqui estou eu já indo embora com o meu pastelzinho na mão, pão de queijo no copo, porque meus colegas são incríveis. E o meu cafezinho aqui. E estou indo comer mais. A pizza ficou linda em formato de coração, com palhas em cima. Foi um trabalho em equipe maravilhoso. Eu fiz o recheio, minha mãe a massa e o Jean fez a montagem e preparo. Ficou perfeito, foi um dia maravilhoso.